Olá, mais de 73 mil torcedores foram ao Maracanã e acompanharam de perto a vitória da seleção. Os repórteres Leonardo Meira e Gilmar Vaz acompanharam a movimentação em torno do estádio e a comemoração com o resultado de 3 a 0 em cima da Espanha. Uma verdadeira peregrinação. O destino é um dos jogos mais aguardados desde o início da Copa das Confederações. Ainda é cedo e os torcedores já começam a chegar ao cenário do espetáculo. O sorriso estampado no rosto. Famílias inteiras em direção ao estádio. Vibração que parece prever as fortes emoções que o show de bola no gramado reservava aos espectadores. Grande final da Copa das Confederações Brasil e Espanha. Um duelo entre as duas grandes seleções de futebol do planeta. É a tradição brasileira contra um time que tem se destacado nos últimos anos. Tudo isso aqui no Maracanã, a casa do futebol no Brasil. E nem precisa ser brasileiro para torcer pela seleção canarinho. Esse aí é o Steven Hardinger. Ele veio dos Estados Unidos para torcer pelo Brasil. E não é que ele já tem até frase ensaiada na ponta da língua para incentivar a seleção. O Brasil é o melhor time do mundo. É o melhor time do mundo. Já do outro lado do Atlântico veio o espanhol Javier Trianz. Antes da partida ele está assim, todo confiante, falando da superioridade da Espanha. E Espanha-Brasil é o partido perfeito. É, Javier, a partida foi perfeita, mas não para os espanhóis. Ainda bem que ele veio ao Brasil para comemorar o casamento dos primos Bruno e Luciana. Os dois celebraram a união no sábado. Uma lua de mel ao som do olé para cima dos espanhóis. Ah, acho que está tudo em casa. Tem a família, nossos primos vieram da Espanha para o nosso casamento. Já está quase no horário da partida. E os últimos torcedores vão chegando para 90 minutos de um banho de bola do Brasil contra toda a poderosa Espanha. E o torcedor que veio para o Maracanã na expectativa da partida agora sai do estádio assim, fazendo a maior festa. O campeão voltou! Muito bom, excepcional. Foi demais! Emocionante, muito bom, muito bom. E esse trio aí não se aguentava de tanta alegria. O povo foi aqui, conseguiu vibrar, estar unido e eu acho que foi especial para todos nós. Eu acho que é uma onda de energia nova para o povo brasileiro. E o jogo acabou assim, com a alegria do torcedor e uma grande certeza. O campeão voltou! Oh, o campeão voltou! O campeão voltou! E o Brasil cumpriu o esforço para a realização da Copa das Confederações. A avaliação foi feita pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, durante a entrevista à imprensa. Foram mais de 804 mil pessoas durante os jogos, uma média de 50 mil torcedores em cada partida. Os dados foram divulgados pela FIFA. Os números mostram ainda que foram marcados 68 gols durante a Copa, uma média de 4,25 gols por jogo. O maior registro das últimas seis edições do campeonato. Com o resultado, o Brasil chega ao quarto título do torneio, o terceiro de forma consecutiva. Mais de 7.800 pessoas estiveram envolvidas na organização, 5.200 agentes de segurança e mais de 40 mil refeições servidas para os voluntários. As entidades envolvidas na organização da Copa das Confederações destacaram a preparação do Brasil para o campeonato. E também falaram sobre as expectativas para o Mundial do ano que vem. A primeira etapa do caminho para a Copa do Mundo foi cumprida e agora é preciso concentrar forças para o Mundial. Sediar a Copa das Confederações demandou integração total com a FIFA, o governo federal e as sedes. Sem essa parceria, nada disso seria possível. Por isso, em nome do colo, faço aqui meu sincero agradecimento. A avaliação do governo brasileiro é de que os compromissos assumidos para o campeonato, incluindo as áreas de segurança, telecomunicações, mobilidade e infraestrutura, foram cumpridos. E todas as obras, inclusive as que ainda vão ser construídas para os próximos eventos esportivos, ficam como benefício para a população. Creio que cumprimos esses desafios. É claro que em nenhum país do mundo que realiza eventos dessa natureza, esses desafios são cumpridos em 100%. Mas, nós conseguimos responder, não apenas no futebol, com o desempenho da nossa seleção, nesse estádio que é de fato, não é força de expressão, presidente Blatter, dizer que o Maracanã é um templo do futebol. As arenas foram arenas bem montadas, que deram conta do recado para garantir o brilho e o sucesso da Copa das Confederações. Isso é um ponto importante. E com isso, serviu de palco para levar comemoração, alegria a quase 200 milhões de brasileiros, que foram beneficiados diretamente pela qualidade das arenas construídas para a Copa das Confederações. O pontapé inicial no jogo de abertura da Copa do Mundo do ano que vem vai ser dado por um cadeirante, que vai usar uma roupa especial desenvolvida pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles. A ideia é que o equipamento permita que a pessoa fique em pé para chutar a bola. Isabela Azevedo tem os detalhes. Driblar as limitações do corpo e chutar uma bola. Há um ano, isso parecia impossível para Tiago. Em abril de 2012, ele saiu para beber com o pai e comemorar o sucesso na prova de direção. A última vez que eu vi o velocímetro, ele estava em 160, 170. Meu pai entrou numa curva, o carro capotou, meu pai morreu na hora e eu fiquei para a plésima. Eu pensava, nos primeiros seis meses, que eu nunca mais ia andar na minha vida. Mas era preciso levantar a cabeça. Tiago procurou na internet os avanços da ciência para ajudar pacientes como ele. Encontrou a pesquisa Andar de Novo, do neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. O pesquisador apresentou o trabalho no Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Ele está desenvolvendo, em parceria com cientistas do mundo inteiro, uma veste robótica, que está sendo chamada de exoesqueleto. O aparato vai decodificar os estímulos cerebrais de paraplégicos e ajudar as pernas do paciente a se movimentarem. O experimento já foi feito em macacos e, a partir deste ano, o aparelho será testado em seres humanos. A ideia é de que um brasileiro cadeirante deu o pontapé inicial do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. Para mim, foi um grande orgulho ter a possibilidade de trazer para o Brasil esse consórcio e tentar mostrar para os jovens brasileiros, num evento esportivo, o futebol está na alma do Brasil, que mesmo num evento esportivo, a gente pode usar um milissegundo, dois minutos desse evento, para mostrar o que a ciência pode fazer pela humanidade. A pesquisa é resultado de um trabalho de 15 anos e atualmente envolve 170 pesquisadores de diversos países. O projeto recebeu 33 milhões de reais em recursos não reembolsáveis da FINEP, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A FINEP, basicamente, hoje é uma das maiores financiadoras de projetos científicos do mundo. Ela hoje suplantou financiadoras europeias, americanas, e ela acreditou na ousadia desse projeto. E, para vocês terem uma ideia, foi uma das primeiras vezes que o nome do Brasil e da FINEP saiu em jornais americanos, jornais da Europa, revistas especializadas em ciência. Por quê? Porque foi um passo ousado acreditar num projeto dessa magnitude, feito com cientistas do mundo inteiro, um projeto global, em que o financiamento é brasileiro. Isso é muito raro. Para Tiago, fica a esperança de um dia voltar a ficar de pé e, quem sabe, ir além. Eu comecei a pesquisar sobre célula de tronco, esse negócio, essa pesquisa que eu fiquei sabendo, que o rapaz ia fazer a pessoa andar na Copa. Então, eu acho incrível, porque vai dar a sensação do cadeirante poder se levantar, poder dar um chute na bola. Eu tenho maior saudade de jogar futebol. para poder levantar, para poder andar e fazer as coisas que uma pessoa normal que anda, faz. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos, aqui na NBR, a TV do governo federal.